Então, algumas das extensões de arquivo que são comuns estão listadas nessa tabela. A docx é do Word e também outros editores de texto podem abrir. Notem que aqui eu estou listando uma aplicação, mas tipicamente vários outros programas podem abrir. TXT normalmente indica que é um texto do tipo ASCII. A gente vai ver mais sobre esse código, é um código bastante usado. Então, os editores de texto ASCII são numerosos. Aqui eu nem coloquei nenhum, mas o bloco de notas é um exemplo. No Windows, o VI, no Linux, o VIM, que também é outro editor Linux, GEDIT, etc. Então, são editores de texto ASCII comuns no Linux. Para imagens, a gente tem TNG, JPEG, que é JPG também. Então, podem ser abertos com Paint no Windows, o GIMP, que é um editor bastante popular no Linux. MP4, que é aberto por vários editores de vídeo. O Wavik, vários editores de áudio, como o Audacity, que é open source, pode manipular esse arquivo que é de áudio. PDF é bem comum, esse P aqui é de portável. Então, a Adobe fez uma coisa bem esperta. Então, criou um formato que é lido com facilidade por várias plataformas. E isso não acontece com outros formatos. Então, a gente se popularizou bastante. E o PDF, hoje em dia, é aberto não só pelo Adobe Reader, mas também a Foxit e vários outros editores ou visualizadores de PDF. Então, revisando o que a gente já falou, quando a gente dá um clique duplo, o OS vai olhar nessa lista que associa extensões a aplicativos. E quando a gente quer mudar a extensão do arquivo, os sistemas operacionais dizem para a gente, normalmente, que é perigoso. Principalmente o Windows. E ele até acha tão perigoso que o Windows Explorer esconde a extensão do usuário. Então, às vezes, quando você termina de instalar o Windows, aparece o nome do arquivo, mas as extensões não aparecem. Então, o usuário mais avançado, como vocês, tem que customizar, tem que mudar a configuração para poder enxergar as extensões dos arquivos. E mais assim, é um exemplo do que é, afinal, essa extensão. A extensão, como vocês sabem, ela é a string que aparece depois do último ponto. Se ele existir no nome do arquivo, por exemplo, se eu tenho um arquivo que tem o nome MyFileName, aí ponto ou ponto HelpMe, a extensão é achada procurando o último ponto e o que tiver à direita dele. E, historicamente, se vocês lembram de um slide que eu botei do sistema operacional CPM do meu computador de 8 bits, todas as extensões eram limitadas a ter três caracteres só. Então, acabou ficando. Notem que a maioria dessas aqui tem três caracteres, mas hoje em dia não é mais limitação. Então, a extensão aqui, HelpMe, não teria nenhum problema. E seria uma extensão com as seis letras, sem nenhum problema para o Linux, para o Linux. E, muitas vezes, o Linux pode funcionar bem sem que haja uma extensão. A gente vai ver mais porque as permissões para cada arquivo permitem identificar melhor. E também a praxe, o hábito é tal que é muito mais comum achar arquivos que nem têm extensão no Linux. Principalmente arquivos de texto, por exemplo, o id.me, é comum, ele nem tem extensão e é bastante encontrado. O Windows tem mais essa mania de realmente você precisar de uma extensão para trabalhar bem com determinado arquivo. Mas também pode ter arquivos no Windows, sem problema, que não haja extensão associada. Desde que o usuário não vá querer fazer um clique duplo nele. Porque daí o sistema operacional não ia se achar o que usaria como aplicativo para abrir aquele arquivo, se o arquivo não tem extensão.